Atenção agora a Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral. Atenção Camila, a Camila Rodrigues me acionando agora. Loja de embalagens pegou fogo no setor Pedro Ludovico. Camila, já tem informação como é que começou esse incêndio? Se foi criminoso ou não? Tem sim, a gente só não tem a resposta se foi criminoso ou não, porque isso agora é só um laudo da perícia técnico-científica para detectar o que aconteceu de fato. O que as testemunhas relataram para a polícia, também para o próprio corpo de bombeiros, foi que uma pessoa em situação de rua estava dormindo aqui na porta dessa empresa e que o fogo teria começado no colchão. Não se sabe se ele estava utilizando alguma coisa ali que acabou culminando nesse incêndio ou se alguém que colocou fogo nesse colchão, até porque esse homem teve quase 20% do corpo queimado, teve que ser transportado para o Gol, onde ainda permanece internado. Então somente esse laudo pericial que vai determinar o que foi a causa desse incêndio, se foi provocado por essa própria pessoa que acabou ficando ferida ou se foi um incêndio criminoso. Nós estamos inclusive aqui na loja agora, vocês podem ver aí a destruição que esse incêndio causou aqui nessa loja de materiais, né, Oloares, e a gente pode ver que o fogo se alastrou muito rapidamente porque os materiais aqui, eles são combustíveis, altamente combustíveis. Eu toquei inclusive com o capitão Kelvin, que vai explicar um pouco mais para a gente, né, sobre esse tipo de loja, né, que vende esse tipo de material, que esse fogo se alastra mais rápido. Boa tarde para você. Boa tarde. Esse é um incêndio em superfície, né, o agente extintor recomendado aqui é a água. Foram utilizados 30 mil litros de água, basicamente aqui temos produtos plásticos e de papelão, e foram utilizados nessa ocorrência 10 viaturas, 23 ohms, e basicamente foram controlados em 3 horas de ocorrência. Agora, capitão, o que chama a atenção é o poder de destruição, né, desse tipo de incêndio e desses materiais, já que é uma empresa de embalagens. Aqui foram 3 horas de vocês tentando justamente, vocês fizeram também inclusive o bloqueio das áreas adjacentes aqui, né, porque a gente viu que também culminou, em parte também, o Loares, de uma barbearia aqui do lado, ela foi danificada, mas foi por conta desse calor, ou seja, tentaram proteger ao redor também para que esse fogo não se alastrasse justamente por conta desse material também de combustível. Justamente, faz parte do procedimento de combate a incêndio, o controle das áreas adjacentes, né, esse tipo de edificação aqui são compartimentadas com outras edificações, ou seja, tem paredes solidárias. Então, a primeira preocupação do Corpo de Bombeiros é confinar o incêndio, isolar a área e depois, sim, extinguir o foco de incêndio. O cheiro ainda aqui, o Loares, é muito forte, né, desse material aí que acabou sendo consumido pelas chamas. O que a gente pode falar sobre a estrutura? Agora, a Defesa Civil já esteve aqui. O que a gente pode falar sobre essa questão estrutural? Se foi condenada ou não? Se vai poder ser reutilizada? Sim, a Defesa Civil já esteve no local, colheu o corpo de prova e, posteriormente, irá fornecer o laudo com relação à estrutura, se ela está condenada ou não. Aí, o Loares, a proprietária aqui disse que tem seguro, tá, da loja e que ela vai conseguir aí realmente reaver tudo isso que ela perdeu, né? Agora, com relação também às causas desse incêndio, é justamente isso que vocês tiveram de informação de pessoas que passavam aqui, porque aconteceu na madrugada de sábado, então, estava tudo fechado, as pessoas que estavam passando por aqui que acionaram, né, a viatura, o Corpo de Bombeiros e as informações que chegaram para você era dessa pessoa em situação de rua que começou nesse colchão. Justamente, segundo o relato dos transeuntes, o incêndio começou em um colchão e alastrou pela edificação. Agora, não se sabe se foi essa própria pessoa que colocou fogo nesse colchão, isso aí agora é perícia mesmo. Justamente, ainda não podemos informar. Agora, o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros terminou? Sim, foi feito o rescaldo e entregue a edificação ao proprietário. Agora, quais são os cuidados também, capitão? Você estava me falando que eles têm certificado de conformidade, vocês olham tudo essa questão, até também se não foi provocado por um curto-circuito, alguma coisa desse tipo. Quando vocês chegam no local, vocês olham tudo e aqui está tudo certinho. Justamente, essa edificação está com o certificado de conformidade regular, existia a presença aqui de extintores e não foi causado pelos problemas da instalação elétrica. Então, esse tipo de incêndio, ele é um pouco enigmático. Foi causado por ação de terceiros. Agradeço muito pela sua participação aqui no Balanço Geral. É isso, Lóris. Felizmente, né, que a gente pode falar isso, a proprietária aqui do local tem esse seguro, né, que pode fazer o reparo, né, parcial do que ela perdeu aqui. Ela ainda não calculou o tamanho do prejuízo, né, eles estão abertos aqui agora porque alguns funcionários, inclusive, estão retirando o que dá para aproveitar aqui ainda. Vou pedir para o Sérgio Márcio dar uma voltinha aqui para a gente para mostrar a fiação do jeito que ficou também. Arrebentou alguns fios de energia elétrica, ainda teve que ser acionada para fazer o desligamento também para não provocar, né, outro tipo de circuito, curto-circuito aqui em volta. Então, toda essa parte aqui onde foi atingida a energia elétrica está desligada. Mas os outros comércios, né, como são edificações aí separadas, estão funcionando normalmente aqui na Avenida Circular, no setor P do Ludovico. E a gente aguarda, né, Aluares, o resultado desse laudo pericial para saber se esse incêndio foi criminoso ou não. Volto com você. É, aquela história, né, a gente vai depender da perícia para dizer quais foram as causas desse incêndio, mas ficam muitos moradores de rua, usuários de drogas, dormindo na porta desses comércios aí na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico, né. E o curioso, né, se realmente for confirmado, a poucos quilômetros ali do viaduto, de 85 até 63, onde um usuário de drogas também provocou todo aquele estrago e o prejuízo. Então, já está chamando a atenção e é preciso as autoridades começarem a ficar de olho nesses usuários de drogas que estão vivendo nas ruas. Acende ali uma pedra de craque, cai no colchão, cai no tecido e aí, né, o fogo acaba saindo do controle. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação.